ai quanta lindeza passando aqui na sua tela você já tinha visto essa borboleta assim no vídeo soltinha quero mostrar pra vocês que coisa mais linda ai gente, olha essa meia coro, boreal, deixa eu pegar aqui no meio olha gente, que coisa mais linda lindo né, olha a borboleta rosa gente, olha que lindo vou pegar uma por uma pra vocês conhecerem assim como que ela é, é pra costurar né, que ela é feltro atrás ela é assim a preta, ai a vermelha olha isso gente, ai vira nela e entra olha que coisa mais linda tem um brilho incrível a branca grudou o que que não é branca? ela é furta cor, ó fundo branco, mas ela é toda boreal, ó essa douradinha vai na minha casa ai ela é boreal no meio trouxe também essa pecinha de metal essa mandala de pino olha o do de pino, olha, que linda legal ser de pino né, geralmente elas vinham só com aquela argolinha ô gente, olha essas flores olha eu me apaixonei minha preferida foi essa aqui, ó depois vocês me falam aí qual que vocês escolheram olha isso gente que coisa mais linda e tem essa aqui mais dourada olha tô não sei saber qual que eu sei dizer pra vocês qual que eu escolho, não? a gente fica babando então tá aqui a novidade que eu falei pra vocês tem mais, tem chinelo tem fio de strass tem fio de seda depois eu mostro tudo pra vocês, tá bom? tchau 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 tchau